Gente pessoal, fica difícil né? Fica muito difícil. É mais um Grenal onde o Grêmio não joga absolutamente nada. Não joga nada. Sabe qual Grenal esse de hoje me lembrou? Aquele do ano passado, também no Beira Rio, onde o Grêmio foi derrotado por 3x2. Onde o Grêmio achou dois gols. Um do João Pedro e um do Soares em falhas do Rochê. Só que dessa vez o Rochê não falhou. E também nem tinha como ele falhar. Até porque o Grêmio fez um tiro ao alvo nele. Onde o Rochê estava, era onde o Grêmio finalizava. E assim pessoal, o início do jogo até deu um pouquinho de ilusão na gente, porque o Grêmio começou bem. Teve aquela jogadaça do Aravena no início do jogo, onde ele chutou em cima do Rochê. O Inter até ficava um pouquinho mais com a bola, mas o Grêmio sabia se comportar. O Grêmio conseguia marcar. Só que depois dos 20 minutos do primeiro tempo, eu já comecei a ficar preocupado. Porque o Grêmio não conseguia dar 3 passes em sequência. O Grêmio não conseguia sair jogando. O Grêmio era só balão. O meu armador não conseguia armar jogadas, que no caso é o Cristaldo, que pra mim foi sumido. Estava sumido do jogo. O João Pedro, meu lateral direito, nessa partida, na minha opinião, foi a pior dele com a camisa do Grêmio. E digo mais, sabe por que o Grêmio não sofreu tanto ali na direita no primeiro tempo? Porque o Edenilson estava ajudando muito na marcação. E também porque o Inter não estava sendo tão agressivo. O Inter ficava mais com a bola, mas o Inter não era tão agressivo. O Inter trocava passes, o Inter estudava o Grêmio. Isso até os 40 minutos do primeiro tempo. Porque aí vem a primeira jogada do Inter. Onde o Wesley chutou, o Marquezinho salvou, a bola sobrou pro Gabriel Carvalho. E o Marquezinho, mais uma vez, trabalhou, salvando o Grêmio. Depois, aos 43 minutos, o Inter mais uma vez chegando com o Wesley, tendo profundidade. E mais uma vez, o Marquezinho salvando o Grêmio. Inclusive, o Grêmio não tomou mais gol nesse jogo por conta do Marquezinho. Que, na minha opinião, foi o melhor jogador do Grêmio no jogo. Junto com o Vila Sante. Mas, ainda assim, o Marquezinho jogou um pouco mais. Foi mais exigido. No segundo tempo, eu já falei, o Grêmio tem que vir de frente. Monsalvo tem que entrar na vaga do Cristaldo, porque o Cristaldo está apagado. Talvez podemos ir com o Soteudo. Só que o meu medo do Soteudo entrar é o Grêmio perder a marcação. Porque o Inter viria pra cima. O Inter é o mandante dessa partida. E dito e feito, a diferença do Inter do primeiro tempo pro segundo, é que no segundo tempo, o Inter não estudou mais o Grêmio. O Inter foi pra cima. O Inter foi agressivo. E o Grêmio ficou retraído. O Grêmio até teve um contra-ataque, onde ele conseguiu sair com o Soteudo. A bola foi para o Aravena. O Aravena, mais uma vez, fez uma jogadaça. Limpou dois jogadores do Inter dentro da área, mas chutou na mão do Rochê. Fraco na mão do Rochê. E eu ainda falei aquela bendita frase, olha, a gente tem que cuidar, porque quem não faz, leva. E depois desse ataque do Aravena, o Inter foi e fez o gol. O Alain Patrick fez uma jogadaça, limpou, cruzou, a bola sobrou pro Bernabé, que chutou e a bola desviou no Borré. E aí não teve como, matou o Marquezinho sem chance de relação, 1x0 o Inter. O Grêmio até teve mais chances no final do jogo. E tu pode me dizer, é bom, Rodrigo, mas no final do jogo, o Grêmio melhorou. O Grêmio foi pra cima. Não, cara. O Grêmio não melhorou. Foi o Inter que baixou sozinhas. O PP entrou, melhorou sim a saída do jogo do Grêmio, porque é uma característica do PP, né? A saída do jogo. Porém, o Inter já tava baixando sozinhas. Já tava no final do jogo. O Diego Costa até teve umas chances de gol, mas tuou todas as cabeçadas do Diego Costa, na mão do Rocher. A única defesa ali, que eu posso dizer que foi mérito do Rocher, foi uma jogada pela ponta também, que o Soteudo cruzou e o Brachete chutou. Ali o Rocher teve reação. Ali o Rocher teve reflexo. Ali realmente, mérito do Rocher. Mas de resto, cara, todas as finalizações do Grêmio, na mão do Rocher. O Marquezinho foi muito exigido. E se não fosse ele, o Inter tinha feito mais. E, cara, é preocupante isso, cara. É preocupante. Porque o Grêmio tem sempre as mesmas desculpas, mas não arruma a solução. Não arruma a solução. Aí muita gente criticou o Rocher, que o Rocher saiu comemorando. Aí, pessoal, o Rocher queria muito ganhar esse Grenal. Quem é que não sabia disso? A torcida toda do Grêmio, a maioria, né? Criticando ele. O Antônio Brum deu uma declaração, não sei quando, falando que o Rocher não é ídolo do Grêmio. Que naquele tempo vencedor do Grêmio, de 90, o Rocher foi coadjuvante. O Rocher queria muito ganhar esse Grenal, cara. Muito. E outra, não adianta. O Grêmio jogou mal, cara. O Grêmio não existiu taticamente. Não existiu. O Inter tinha mais a bola. O Inter conseguia ter mais profundidade. O Inter conseguia envolver mais. O Inter conseguia trocar mais passes. É isso. Ganhou o time que jogou. É isso que a gente tem que falar. Ganhou o time que jogou. Infelizmente, cara. Eu não gosto de falar isso. Eu sou gremista, cara. Eu queria que o Grêmio ganhasse. Inclusive, eu estava confiante. Achei que o Grêmio iria ganhar 2x1, 3x1. Mas, fica difícil, né, cara? Fica difícil porque o Grêmio não foi agressivo. O Grêmio não fez marcação e pressão. O Grêmio não conseguia sair jogando. O Grêmio não conseguia trocar 3 passes em sequência. Não conseguia, cara. E é preocupante isso. Porque depois da entrevista coletiva do Renato. E depois do que o Alberto Guerra disse na zona mista. Parece que está tudo certo. Parece que tudo isso é culpa da enchente em maio. Só que assim, ó. A gente já está jogando na arena. A gente já está no Rio Grande do Sul. A gente teve tempo para treinar. Então, assim, ó. Até quando? Eu entendo. Até o primeiro turno e um pouco do segundo turno. A enchente dificultou mesmo. Dificultou, cara. Foi difícil para todo mundo. Só que o seguinte. Já passou. A enchente foi em maio. A gente está no final de outubro. No mês de outubro. A gente teve uma semana para treinar. Não dá para usar essa justificativa para esse Grenal. Não dá, cara. A gente tem que botar na cabeça. Bom, não jogamos bem. Onde está o erro? Vamos acertar. É isso. A gente tem que ser humilde e reconhecer. O Grêmio não jogou nada. Onde é que está o erro? Ah, está aqui. Vamos corrigir. É isso que o Grêmio tem que fazer para a sequência do Braseirão. É isso, cara. E uma vitória e um Grenal daria um ânimo a mais. Daria um ânimo a mais tanto no torcedor como também nos jogadores. Mas, não tivemos. Não tivemos. Enfim, pessoal. É isso, cara. Não tem muito o que falar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Estou até gaguejando agora no final porque... Ah, meu. Eu estou com raiva. Eu não gosto de perder o jogo e muito menos o Grêmio não. Essa é a verdade. Mas, enfim. Muito obrigado para a gente que assistiu até aqui. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Falou. E é nóis.